Times que vão jogar essa rodada Rapaziada, a gente aqui fez na última rodada incríveis 83 pontos Eu pensei que o Everson não ia tomar gol, foi ele ter tomado gol O Bruno Henrique, se ele não tivesse levado um cartão amarelo, ele ia fazer 8.80, mas tá bom Agora vamos montar nosso time para essa rodada No gol aqui, o Chiep é uma boa opção Menos 3, menos 3, menos 10 Sabe o Chiep é uma boa opção? Porque ele pega o Grêmio Lá na areia do Grêmio, mas o Grêmio vai com o time reserva Outra dica aqui também, que eu vou dar para vocês É o Fernando Miguel Fernando Miguel O Gatito também Eu vou atender Gatito para essa rodada, beleza? Na zaga, o Felipe Luiz chegou para bombar, garanto, né? Garanto que vai jogar bem Mas minhas duas laterais vão ser formadas por Jorge e Diogo Barbosa Beleza? Agora aqui na zaga, o Aguilar Aguilar, eu não vou tirar ele para essa rodada E o Pablo Mari E o Pablo Mari, beleza? De aqui no meio, pode ter pênalti no jogo aqui de Santos e Goiás Então eu vou estar indo de Carlos Sanches Porque eu acho que vai ter pênalti E ó, aqui também tem o Nonato O Pikachu Pikachu, eu vou até ir de Pikachu Não, Pikachu não É... O Soteudo aqui, mano Soteudo O Leo Senna também é uma boa João Paulo João Paulo aqui, né? Que fez gol Naquela que ele fez doce É... O Felipe Melo Mas eu vou estar indo de Juninho, tá bom? Porque eu estou gostando muito do futebol que ele está jogando Então vai, vamos daí Pô, para aqui Para cá Vamos ver Eu... Eu não sei se eu vou adicionar o Rony Gonzalez Porque ele está muito valorizado Muito mesmo, ó Ai, não vou estar indo de Juninho Gonzalez Marrone Também está muito valorizado Eu vou estar indo aqui de Ricardo Oliveira Tá bom? Aqui, ó Ricardo Outro aqui também Que pode ser uma dica boa Ou Sasha Outro aqui também que eu gosto muito do futebol Que ele joga é o Pedro Rocha É... Kaique também Ele é do ex, né? Dezesseis, treze, oito e dois Na verdade, eu escalei Ele, ele fez dois Aqui outro Outro que está baratinho Cadê? Rodrigo Pimpão É uma das dicas que eu tenho Que parada para vocês Mano, o Rodrigo Pimpão no primeiro rodado fez um Menos Mas eu vou tendo uma opção barata Uma opção meio Apusada Que é que Um cara que custa dezesseis Não Estou brincando Não é ele Não é o Mito Não é a Leandro É ele É ele, tá? Rapaziada O outro atacante aqui é o Bruno Henrique Tá? Bruno Henrique, tá? Que é o novo rodado que eu escalei Ele fez menos dois Ele fez menos cinco Ele fez menos três Ele fez menos dois Ele fez menos dez Ele fez dois Ele fez sete Ele fez zero Ele fez treze Cara do gol Cara do gol Para mim É o É Que vai ser sabe quem? Vai ser É Vai ser o Dudu Tô brincando Não vai ser o Dudu não Então vamos escolher o São Paulo Hoje E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Cebolinha Falou rapaziada Falou Valeu E fui E o E o E o E o E ce